Agrotóxicos e fake news e o combate aos dois estão na pauta da imprensa brasileira e, consequentemente, das conversas cotidianas de várias pessoas. Os agrotóxicos são objeto de um projeto de lei, apelidado de pacote do veneno, que foi aprovado em uma comissão especial no mês de junho e que, a qualquer momento, pode entrar em votação no plenário da Câmara dos Deputados. As fake news e, com elas, o conceito de checagem de fatos foram ganhando cada vez mais os holofotes desde as eleições americanas e, com a proximidade do nosso pleito e a tábua de salvação que elas viraram para uma mídia em crise, agora ofuscam boa parte do restante do noticiário. Nessa semana, os dois se juntaram em uma matéria da Folha de São Paulo sobre mitos e verdades em relação aos agrotóxicos, que eu, Mariana Pezzo, comento nessa edição de Mídia e Ciência. Nessa semana, o texto da Folha de São Paulo, que gerou alguma polêmica, nos permite, uma vez mais, refletir, de um lado, sobre os desafios envolvidos na promoção da cultura científica e, de outro, sobre quão árduos devem ser os esforços voltados àquilo que eu chamo de educação para as mídias. A matéria, com o título O que é verdadeiro e falso no debate dos agrotóxicos, ganhou página inteira e também chamada na capa do jornal. Ela foi organizada no formato de 17 perguntas e respostas divididas em quatro temas, definição, ambiente, economia e saúde. Essas perguntas e respostas tinham o objetivo declarado de revelar o que a ciência e os cientistas têm a dizer sobre o tema. Eu não compartilho com alguns críticos a visão de que a produção buscou, deliberada e exclusivamente, o apoio aos defensores do uso indiscriminado dos agrotóxicos. Eu acho que, inclusive, ela trouxe informações relevantes sobre os riscos envolvidos, falando também de coisas que geralmente aparecem menos que o consumidor urbano nesse debate, o trabalhador do campo e as pessoas que vivem nas áreas rurais. Mas, apesar disso, eu também vejo grandes problemas que eu atribuo, sobretudo, ao processo de edição. Ao optar por esse formato de mitos e verdades, verdadeiro e falso, que é cada vez mais uma praga nesses tempos de fake news. Essa opção reduz um esforço de reportagem aparentemente comprometido em mostrar nuances e contradições a um jogo de sim e não que, de fato, priva os leitores da oportunidade de reflexão. Ao, já na primeira resposta, afirmar que agrotóxicos, defensivos agrícolas e pesticidas são termos igualmente válidos para dar nome aos bois e, a partir daí, usá-los assintosamente, como se fossem mesmo sinônimos, configura-se um discurso de pretensa neutralidade que só serve àqueles que podem se beneficiar de uma população mal informada sobre o que, de fato, está sobre a mesa de decisão. Ao falar em guerra de versões entre ambientalistas e ruralistas e recrutar a ciência para arbitrar essa disputa como juiz neutro e competente, O texto contribui para que sejam obscurecidos os interesses envolvidos e se crie a falsa crença de que, se a gente substituir a vilã ideologia pelo heróico conhecimento científico desinteressado, vamos chegar, fácil e impreterivelmente, à melhor decisão para todos nós. Agrotóxicos têm a sua utilidade e vários dos problemas que eles causam estão associados ao uso excessivo ou inadequado. Da mesma forma, a estratégia de checagem de dados tem a sua relevância, mas, se ela for usada indiscriminadamente, pode ter o efeito exatamente contrário àquele para o qual ela foi concebida. O conhecimento científico é uma das melhores ferramentas que a gente tem para viver melhor nesse mundo, mas não é de modo algum infalível. Em todos os casos, não existe caminho fácil. É preciso atenção aos vários aspectos envolvidos, aos pontos de vista, interesses e à necessidade de equilíbrio, de negociação, de atenção aos detalhes e às nuances, mais do que aos extremos. Urge, sobretudo, a concepção e a concretização de processos educativos, de qualidade, abrangentes e democráticos, para os quais, infelizmente, ainda não há receita ou manual de instruções, e sem os quais nunca teremos. Participação cidadã em processos de tomada de decisão, relação crítica com a mídia e as tecnologias digitais de informação e comunicação, e cultura científica disseminada. Simples assim. Boas leituras e uma ótima semana! E agora, E agora, a próxima semana! Obrigado.